E aí pessoal, tudo bem? Uma partidinha de Kabarovski Uma partida com poucos players Acordei cedo e comecei a jogar e... Eu tinha falado pro... Pro Benson ir lá pra Bravo, que eu ia pra Charlie O time inteiro foi aí Eu tô correndo pro Cap Tem mais um outro Kabarovski Que o outro time na teoria tem uma certa desvantagem Que ele só tem um BD E o Smoke aí pra dar uma... Ajudada pra todo mundo aí E todos acelerando no Cap, né? Só que eu passei do ponto Vamos atirar O Benson deu uma corrida lá da... Que eu acho que o... Kabarovski chegou lá Tô voltando pra Smoke Um mini cruzador Um mini cruzador Já começa atirar em mim Para não ficar todo mundo ali em cima Eu dou uma acelerada aí Eu dou uma acelerada aí E eu sentando e tiro, né? Fazendo a curva Se fica andando na mesma direção O nego te atira, né? E vira um alvo fácil E o Ayoa não sai da função E o filha da puta não pega fogo Vai chuva É bom É bom Vamos na margem então Não quer pegar fogo Vamos na margem É, já tô bem longe Deixa eu voltar Fazer a curva pra dentro Olha o Kabarovski Olha o Kabarovski Lindo a Bravo O Benson voltou lá pra Bravo Eu começo... Tirar aí Pra dar uma... Espantar, né? Esse dedê ele é bom, cara Pra você ficar espantando o nego Entendeu? O bebê vem ruxando Você começa a meter uns tiros O nego todo mundo recua Olha lá, ó Todo mundo voltou Tudo bem que tinha meu time ali Mas... Não tinha nada demais, entendeu? Eu tô falando pra ela Mirar no Kabarovski ali, ó Lá vem o Yamatão Tá todo exportado de novo Dou uma olhada Pra dar uma conferida O que tá acontecendo Você tem que tirar da visão De vez em quando Pra olhar o que tá acontecendo Opa... Dois modinhos ali Tem que tomar... Tem que ficar esperto Deixa eu dar uma parada aí O Hiper ali Deixa eu tentar capar aqui Aproveitar que tem uma smokezinha aí, né? E com esse marcador de smoke, cara Ele... Facilita a vida pra geral Porque você sabe onde tem smoke, entendeu? Independente se for... Seu time ou do aliado Se tiver smoke Se você entrar... Você tá perto, entendeu? Aí eu começo a judiar esses... 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 Desmones aí, entendeu? Porque... Battleship... É... Acertar... O... 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 É mais difícil É... Acerta... Mas é mais difícil, entendeu? Fui detectado Liguei meu smoke Nem... Tinha acabado a outra Ou não Mas já liguei Não sei se foi o Desmones Que ligou o radar Mas sumiu Não sei se é quem atira Gente pra caralho Olha lá O cara atirando de HE em mim Olha Eu dou uma ré Foguinho Montecar Online Pra defender a porra da... Outra bandeira, né? Eu tô na... Tô expotado Não sei como Não sei se eu saí da smoke Ah, saí da smoke O cara tá... Dois por hora ali O... Rapaz... E senta o dedo Bicho Ó... Pegou fogo Deixa eu ver em quem que eu vou atirar O cara tá dando ré, ó E a matão subindo A gente... Não sei se eu quero Lá... A gente perdeu uns Tickets ali Bandeira defendida de novo. Cara, a bandeira defendida dá ponto pra caralho. Olha lá os tiros vindo. Aí você desvia, tem que ser acelerado. Bandeira defendida de novo. Pegou um raspãozinho aí no Popotes. Bandeira defendida. Vou voltar pro Iowa. Tomaram a porra da bandeira, mas vamos embora. Bora. Agora que tem jogo. O time vai escapar a Alpha lá. Tô batendo uma porra numa pedra. Uma ilha. Ô ilha maldita. Vem que eu não tô explotado mais. Vou dar uma ligada no smoke aí pra esse maluco. Montando a burra pra caralho. Fica fudido as vezes com o jogo e de vez ele travar a porra da... Um negócio fica travando em outra. Olha a minha tira. Dá tempo de manobrar. Tira horrível esse bicho. Passa uma parede aí pro Montana. Mas não teve jeito. Volto de novo pro Desmone. Isso aqui é um inferno. Montana parado. Burrão. Vou ficar no mimimi chorando. Fica fudido. Fica fudido. Fica fudido. Fica fudido. Fica fudido. Capona brava ali. Três defendidas. Três defendidas. Dá uma desacelerada. Ficou Montana. E... Típides. A gente tem três bebês. Só acho que o Kabarovski já foi pro saco ali. Alguém matou ele. Não sei quem foi. E o continua aí no... Castiga. Estou pegando fogo Tenho olhado, estou esgotado Matão ali, atira em mim Opa Opa, eu não tenho matão Não falei isso não, tio Estou em paz Coloca o fogo nele Cara, meio que nessa hora que eu Olha o gatinho de água Olha eu indo ali O Benção jogou muito bem o torpedo O Benção joga muito bem Cara Tive que fazer esse trabalho de retaguarda Ali O torpedo que tem ocultamento melhor do que o meu Bem melhor Matão virando ladão para atirar Pegou mais um foguinho Liguei a smooth Quero caçar para Caçar para nele Eu já troco de alvo É Qual foi a minha vantagem aí Desmone luchou Só que ele focou ali no 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 Benção E eu virei para ele Olha o bicho Para cima Soltei a porra do torpedo Um ambiente fechado aí O cara estava no túnel Não é possível Olha lá Fogão Troquei para Para ver Meio que não preciso dar o lado Para ele né Tentando dar dano nele Pegar citadel Mas não estava dando Mas Aí já começo a atirar com os quadros De novo Colocar torpedinhos Trocai para Trocai para a PE Tem uma salva ali que estava engatilhado no cartucho E aí E aí Então ele está indo para a charge né Botou fogo lá Viu que esse vazamento tava mais parado Pra usar, mano Tô tentando acertar a superestrutura ali Pra causar mais dano Um pouquinho O outro bebê ali fazendo um trabalho bom pra gente, cara Aí eu falei, pô, vou pra Charlie Não, deixa eu ir pra Brava Pra Brava foi melhor, cara O cara tava capando a Alpha ali, a margem Você vê que a margem deu uma puta de uma volta Ele tava aqui De uma volta pra capar a porra da bandeira Tá o time inteiro a quadro ali, perdeu umas três bandeiras Essa vantagem de ponta aí, sem cap, ela é revestida muito rápido Comecei pra Brava Aí eu tô falando pro Dedê capar pra ele Depois a gente mata os bebês, né Mas o cara tava insistindo na Kill Era um impedimento de uma hora pra outra Comecei a errar tiro pra caralho, velho Olha lá, era pra frente, pra trás Um matou e morreu, botei fogo de novo, só sobrou o Dedê Mais dois bebês Olha, atira E eu tô capando, né A benção lá, finaliza Tá fudido de vida, velho Eu tô falando pra LVC, que eu vou pegar a Alpha Qual foi o granx dessa questão aí? Eu botei incêndio nesse Yamaha, gente Deixa eu ver, ó Tô dando spoiler aqui Olha pra frente, ó vagabundo Ó, pegou incêndiozinho Aí quando eu virei de novo Ele extinguiu incêndio, entendeu? E eu continuo atirando Deixa eu olhar aí o que vai acontecer Pra não bater, né Pra não engarrar Você vê que eu tô com Praticamente perdi muito pouco de HP Perdi 2.000, 3.000 de HP aí Já dei quinhentos e cinquenta e nove tiros Dezoito defendidas Vamos pra mais um cap Nossa, foi pra ele capar, né Tem um aviãozinho lá e o cara Atir, quer matar, bicho O cara tá doidão Você vê que ele fez kill lá com o torpedinho Fez bem E aí ele solta o torpedo em cima do Amagi, né E aí pegou um Só que esse aqui foi suficiente pra dar flood Porque o cara tinha Quando eu toquei incêndio ali nele Ele usou o reparo Agora, bom, tá bom aqui, né Tá bom, tá bom Ele foi e matou o Dedé Eu tô indo de frente pra ele 795 Botei o foguinho nele com o flow de lá E aí é só esperar o que o poder Aquele bicho tá descendo rápido lá Viramos a partidinha no final Foi bom Fiz nove mil de XP Tudo bem que é premium A nação 57 mil de dano Dezoito defendidas Fiz três mil sem XP base Bom pra cacete Olha lá os daninhos nos navios Tá bom Poderia ter feito melhor? Poderia Mas faz parte É isso, pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau